E aí E aí Olha aí ó Citaça aqui na rua do Buíra Demora mais um pouquinho aí Transborda aqui o canal O pessoal aqui da secretaria tinha demorado um pouquinho e ia ver a situação aqui. O pessoal aqui está com um bom dia, o pessoal aqui está com um bom dia e o pessoal aqui está com um bom dia. O que é isso? O que é isso?